Eu sou Fanzano, sou poeta e escritor, tenho um background de tradução social-jurídica. De meu trabalho diário, agora, eu vou combinar tanto a parte social quanto a parte literária, das quais eu faço diariamente. Sim, eu fui maior na crânche, me registrei como Nif Deli martes. Eu fui Fanzano, me escuro para sobrar, fora de chiquito, fui muito, agora que eu estava a ler sempre Hopi, então eu estava a saber que algum dia, eu estava a ler fora de hoje, não estava a usar o seu doninho. Então, agora que eu me viro grande, quando eu escrevo um boate, eu não uso o seu doninho. Então, agora que eu acho que eu pensava que nome eu posso usar artisticamente, eu tenho um primeiro que eu sempre chamava Nifa, mas eu sou chamava Nifa, na casa o meu nome de carinha é Jenny, então eu sempre sou chamava Nifa, então eu me lembro de nome que eu uso, então, a parte de minha família, da parte de minha mamã, a carga de fama ensai, então eu tenho a paixão para literatura, para arte e para história, Eu tenho a banda e a minha família, então, para a razão, é minha escolha. Para usar uns anos, eu tenho que ir para o telefone, então, cinco páginas, seis páginas de marcas. Agora, eu tenho sete anos, indo à igreja. Eu tenho uma senhora que se chama Rutlin Ignacio. Por geral, eu tenho que apresentar um poema para a mamãe ou para a tata. Mas eu tenho que fazer um casting com muita gente da igreja para quem pode apresentar uma audição. Mas eu tenho um poema para a casa. Minha mamãe tem que apresentar um poema para a minha cabeça, mas eu não entendi as palavras. Então, agora eu escrevi de novo. Eu escrevi de minhas palavras para a minha mamãe explicar o que a palavra significa. Então, eu vou começar de novo. Então, assim, no meu trajeto de escrevimento, eu vou começar. Boa. 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 Informação, paixão. Sim, eu quero... Se eu puder me descrever o livro e literatura de uma maneira para se conectar com outra pessoa, com outra vida. Signa de experiência com a outra. Sim, sim. Essa é uma conexão de dois alma com outra. Então, quando eu estarei, eu fiz uma alma com a papel. Então, a gente tem uma conexão com a alma. Um... 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 todo mundo. Então, sempre que tem que ir para o espaço de modo. Se você calma. Então, a galera material todo estáסENDO e se você puxa até tanto. Mas a gente tem um pouco tranquilo e coragem em progresso. mas depois de ir para a escola, mas depois de fazer isso, tem que ir para o que você não se sente, você fica para o lugar que você está tranquilo. Quando eu comecei, eu me conheço para o trabalho, eu comecei porque eu sei que eu não sei, mas eu me conheço para o trabalho, Então, essa é a minha decisão, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Quando eu fiz o meu pensamento como traduidor social, combinando o artes de escrevimento para ter essa inspiração. Inicialmente, eu fiz a minha companhia Creative Inspirations. Quando eu fiz o último ano aqui, eu fiz para que eu realizasse uma percepção importante da vida de gente. Nós experimentamos, nós conhecemos determinados, um rol mais importante para nos atender com a vida. Então, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com Arthur Chinkafat. Ela me lembra de escrever de arte único, de maneira única que eu vejo a vida. Então, eu vou fazer isso para o papel. Então, eu vou fazer isso para pensar, o que eu fiz o que eu fiz agora aqui? Por que eu preciso de percepção de creative? Para que eu fiz praticamente, o que eu conheço de uma outra, é a nossa criatividade, a nossa percepção criativa. Eu fiz a percepção de creative. O que eu fiz com a percepção de creative? A percepção de começo, a continuação de um sonho. O que eu fiz com o potencial literário mais grande, não é? Com o poder de exportação. Nós somos um grupo de jovens que merecem espaço para desenvolver uma arte literária. Publicar. Estão conscientes de uma direção de autor. Estão conscientes da importância de redação. O que eu fiz com o espaço para ir ao festival, não somente local, mas internacional. O que eu fiz com a gente aqui? O que eu fiz com a gente? O que eu fiz com a gente? O que eu fiz com a gente? Eu fiz com a gente? O que eu fiz com a gente? é o último ano de nosso processo de publicação. Quando a gente escreve poema e publica poesia, mas não tem uma novela mais no Papiamento. Recentemente, já saiu alguma tradução no Papiamento, tem algum livro para muitas coisas no Papiamento, mas a novela não é para adultos. Quando a gente vai para o PBI, agora vai para o Back. O momento não marca o desenvolvimento do nosso idioma Papiamento, mas o que custa para crescer continuidade de novela entre outros. Apesar de que a gente conhece poema e música também são muito importantes para o nosso idioma, mas o processo de escrever novela é uma história tecnicamente e para crescer coisas em frente. Então, a gente tem um pouco mais de ênfase para a publicação de novela também para a nossa comunidade. O que é que a gente tem um amplio para o talento? A gente tem um amplio para o talento de cada um de nós, porque a gente não precisa discriminar entre a leitura e a literatura e confundir isso com o outro. A gente tem um espaço tanto na leitura como na escribida, para topar outro. Se eu me explicar com uma metáfora, eu tenho aqui o processo de lesa e esquiva, mas não é que cada ueja tem sua tapadeira, então se eu me pônei a cerca, isso não tem uma tinta fia, ou de tapar com o foil, ou de pônei outra ueja, e tê, 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 tê. Cada ueja tem uma necessidade para algo. Agora eu vou ler se você tem uma necessidade, como eu vou dizer? Por exemplo, eu vou colocar um bicicleta. Segundo a idade cresce, o bicicleta muda. Eu vou colocar um tricycle, depois um vier-wheelers, depois um pão, depois se eu vou comprar um carro ou um broma. Lezamento também é um curso. Segundo a idade cresce, eu vou ler para cada ueja. Eu vou ler no nível diferente. Eu vou começar com o strip-book, eu vou começar com a novela, eu vou começar com o quarenta. Mas se eu vou seguir ler, eu vou ler para ler algo ou outro, eu vou mudar. Agora que eu vou passar uma certa fase, eu vou ler todos os livros. O que é o próximo? 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 E quando eu vou ler, eu vou ler e vou ler. E quando eu vou ler, eu vou ler e vou ler, eu vou ler para ler. o movimento que vira a leitura e depois vira a literatura. Nós não temos que escrever literatura, mas nós temos que escrever, então temos um grupo, para cada leitura, temos um grupo de leitura. Então, se nós aceitarmos o pensamento e nos respeitarmos, com minha habilidade, com minha habilidade, não me aceita igual. Para mim, eu não tenho espaço para crescer, mas há um grupo que me aceita igual. Então, isso é também... ...Youtopia. A literatura é um material que eu escrevi, que é uma forma de qual o idioma ou a ortografia é real. Eles usam diferentes técnicas que são importantes, que criam paradoxos, que criam simbolismo, que criam fluidez na letra. Então, a leitura é um livro que eu escrevi para poder distrair. Então, eu vou fazer isso. Então, eu tenho também um trabalho acadêmico, escritório, etc. Mas, por literatura, um double spell de Frank Martínez. Não ganha o prêmio por nada. Não ganha o prêmio por uma maneira com o idioma, está bem diante, e uma maneira com o uso de arte, de escrevimento e tecnicamente, está bem bem. Então, eu tenho um autor, como Wilfrido Ortega, e também é uma maneira de escrever, que chega para ganhar o prêmio, talvez, mas também é só para um grupo grande de nossa sociedade. Então, se a gente não quer chegar e mudar o pensamento, que a gente não gosta de escrever, então, eu tenho um espaço para escrever, depois de ir embora. O meu livro se chama Perception, a base do que eu explico agora, a importância da nossa vida. No meu livro se chama Perception. O que eu falo agora, a base do que eu explico agora, a importância da nossa vida. No meu livro se chama Perception, sempre com uma coisa diferente, sempre com uma coisa diferente. O meu livro se chama Perception, a forma A, caminando com a coragem de três, e a vista um pouco diferente. Quando eu tenho dois anos, antes eu tenho uma banda A, antes eu tenho dois lados, antes eu tenho uma coragem com a coragem, e a linha que estão unindo. Então, eu tenho uma coragem de A, com diferentes temas, assim, por exemplo, eu tenho um poema, que se chama A Parent's Hope, que, realmente, trata-se de, com a mãe, e a mira, meu rol de educação de mim. Eu vivi agora, com o nosso papo, é um livro maior, ou o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cumprir. Então, eu não sei com a mãe como a mãe, ou a mãe como a mãe, ou a mãe como a mãe. com a mãe como a mãe. Eu tenho uma coragem para tratar um certo tema, que eu tenho que ver, com o self-bild, o self-image, e assim, ja. Eu vou começar a um 然後, eu tenho uma adulta boa, eu estou muito longe e eu faço a depois. Eu existiram e me trouxe mais como para só, porque eu não tenho coisas, porque eu tenho que ir apeno, porque eu tenho que segurar. Então, eu tenho que transformar n性, e parte de estar onzeker, parte de respeito próprio, de vrouzinha, porque ela não é tão bizarro, e eu vou me sentar um pouco mais feminino, o que isso significa? Mas antes de uma contestação, parte histórica, com um poema que o nosso papo é de nossa herência, que é um poema que a gente trata exatamente assim. De uma entrevista que me chegou a fazer uma série de toda a sua cosecha, e eu tive uma entrevista com a papá, que era uma coisa mais difícil, mas também era uma coisa que a gente tinha visto, era um estereotipo que a gente tinha. E eu tive uma conversa com os descendentes de Macamba, e eu estava responsável pela minha geração, e meu antepasado, etc. Então... e eu o mais, eu não sei se sabe da minha geração, eu também tenho um pouco de gente. A sua vida, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe. E a nossa escola, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, e a sua mãe, e a sua mãe, Então, esse é o Itabata, um cosco a abrir meu oi, e o poema chama Macamba, também há muita tristeza em diante. Então, eu escrevi o poema na erótica também, meti um par de NG, mas foi patrata também, vreemdga, infidelidade, meti um poema de NG com papiando, sobre como ele mora, o que ele mora, e depois ele se chama monogâmia, de 1ª, como você sabe, minha percepção não tem mais o valor do que ele mora, e não tem que dizer se ele mora, porque ele mora, sim ou não. Como é que você faz isso? Então, ele mora muito mais alto do que ele mora, porque ele mora muito mais alto do que ele mora. Então, ele mora muito mais alto do que ele mora. Então, ele mora de diferentes ângulos, diferentes temas que são importantes para mim, para minha primeira coleção. Quando eu se ensina o aprendizado, eu vou falar sobre eles, porque eu vou fazer o que ele mora, não, porque ele mora muito grande. Eu vou falar sobre eles e sobre o que a gente vai falar sobre eles e o que a gente vai falar, eu quero dizer, mas com a gente vai falar sobre ele e o que você vai falar sobre ele. O que é isso que nunca me está porco em justiça, sempre leia a Trahemi. Também é isso que eu escolho para social e jurídicos. Mas a pessoa me mira que tem um grupo que tem mestre. O mundo está mudando. Apesar de que não esteja uma isla, que não esteja com atenção aos turcos, nós estamos mais conscientes que nós devemos identificar como autor, como eu estou publicando, como eu estou publicando. Eu estou consciente. Se eu entrar no mercado internacional, eu estou compreendendo que eu estou pedindo. Eu acho que é um papel de sostenimento, de parte de mim, que eu estou mais preparando o conhecimento. Então, eu sei. Eu estou realizando o último ano, que eu estou fazendo o piano de sábio e a redação, que eu gosto de redactar. Eu estou fazendo o meu favor de sábio e o papel de sábio. Eu estou fazendo o papel de sábio, e o redactor, eu estou pedindo consejos para ajudar com a alma. Então, eu estou ajudando, visando exatamente o que eu posso fazer, e chegar mais perto do que eu posso fazer. Quando eu estou fazendo o processo, é uma cena bonita. Eu estou ocupando o último tempo com um trajeto. Agora, para mim, eu estou fazendo muito mais tanto de habilidade de redação. Para mim, a CSE, eu estou organizando, coordenando, ativar, e fazer um literário com uma pessoa. Eu não me fazia. Eu não me caminava para sair daqui. Nós não temos um mundo literário vibrante, comigo, dentro de um café, e, em um pódio, apresentado para mim. Não temos. Então, em um dado momento, eu me realizei que se eu gostaria de gostar, eu tenho que acreditar. Eu não tenho um setor cultural mais rico, sem manejo. Eu tenho espaço para desenvolver mais grande, mas não tem falta de manejo. Eu não tenho que ir. eu tenho que fazer um aporte, eu tenho que fazer esse tipo para o mais bom. Eu não tenho que crescer na sociedade aqui, eu não tenho que crescer na sociedade aqui. Então, eu não tenho que crescer na sociedade aqui. Eu tenho que ser tolerante um para o outro, mas também com conhecimento de totalidade. Agora que eu tenho um processo de... documentar... experiência na história oral, mais e mais com o rico, a nossa história está mais e mais. Eu tenho muito mais aprecio o nosso idioma, então eu acho que é um pensamento, se eu não me lembro, uma parte dos meus filhos que eu estou aqui. Então eu espero que o mesmo que eu estou aqui, cada jovem com o topo, cada jovem com ele, tem contato com ele, decidir me também que join, o que eu estou muito orgulhoso de mim. Como uma jovem que conhece o passeio do jeito, pode ter que fazer o trajeto. Eu acho que agora que eu tenho a decisão de ele, se alguém não está fazendo isso, faça isso. O que é isso? Cargando narrativa é uma maneira para traspassar conhecimento, herência, costumbre. Cargando narrativa é um conteúdo na diversidade, na nossa mira e experienciar a vida. Cargando narrativa é me acionando todo o dia. De onde eu estou para que eu esteja. Eu active seguro que eu estouunder. Eu sei inteiramente como eu fiz, como eu fiz isso e como é aquilo que eu fiz. Eu inicie o impacto da narrativa pro meu time, que eu passei pro outro pelo outro, então aquilo é oferecerida sociedade. Você está cargando narrativa. Um dia é uma pessoa muito importante. Agora, como você quer. Você está fazendo um trabalho imenso. Eu não sei o tempo como autor para atrair o idioma, para estimular o outro não para seguir. Então, o Silberia 7. O Silberia 7 é uma fonte de conhecimento imenso. O Silberia 7.